Fala aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu venho trazer uma lista dos celulares que o WhatsApp vai parar de funcionar daqui uns dias. Fica comigo até o final desse vídeo para ver se o seu está na lista. Na descrição eu deixei o link para você entrar no grupo do Tecnodroid no Telegram para receber sempre as novidades do canal. Clica e seja encaminhado automaticamente. O aplicativo de mensagens mais usado no mundo, o WhatsApp, tem sido atualizado constantemente, trazendo muitas novidades para os usuários do sistema operacional Android, Google e também do sistema iOS da Apple. Por conta disso, o mensageiro não funcionará mais em alguns aparelhos, de algumas marcas, por terem ficado com o sistema defasado. Os smartphones que serão prejudicados e não serão mais atualizados serão sistemas operacionais Android 4.0.4 ou anteriores e o sistema iOS 9 ou anteriores. Veja abaixo uma lista de alguns aparelhos que não vão mais funcionar. Primeiramente da Apple, começa pelo iPhone SE, iPhone 6S e iPhone 6S Plus. Então esses iPhones não funcionarão mais com o WhatsApp. Agora os aparelhos da Samsung. Samsung Galaxy S3 Mini, Trend 2, Trend Lite, Core e Ace 2. Os aparelhos da LG, Optimus F7, F5, L32 Dual, F7 2 e F5 2. Já na Sony, será apenas o aparelho Xperia. Já da Huawei, será o ACID Mate e ACID D2. Então esses aparelhos não vão mais ter o WhatsApp sendo atualizado daqui uns dias. Coloca aí embaixo o que você acha disso aí, beleza pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar as notificações para dar aquela força para o Tecnodroid. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!